Tem um ditado que fala que às vezes o trabalho duro, ele supera o dom, você entendeu? Então, eu acredito que sim, porque às vezes acaba tendo muitos profissionais com muito talento, muito dom, e são desperdiçados, porque eles não levam a sério e não se dedicam, talvez, o quanto eles deveriam se dedicar. No meu caso, esporte, todo tipo de esporte, eu sempre tive que trabalhar mais duro, que nem meu irmão. A gente é um ano e meio de diferença. Todo esporte que ele fazia, ele era bom. Eu já tinha que me dedicar o dobro pra mim conseguir jogar no meio deles, entendeu? Então, acho que isso aí vem desde que eu era pequeno em relação ao esporte.